Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com mais um tutorial, com mais um vídeo de trança pra vocês, né? Então a sugestão hoje é algo mais arrumadinho pra você que quer ir pra balada à noite, quer ir pro jantar e não quer ir com aquele cabelo sem graça, sem solto, sem fim. Vou deixar informações pro meu curso online de penteados pra casamentos aqui abaixo e é isso. Chega de conversar e vamos a mais um tutorial de hoje. Então vamos pegar agora, pra gente começar, e vou separar a parte da frente como se fosse um triângulo. Vou pegar essa parte aqui, vou guardar, e vou pegar as laterais da orelha e vou levar pra trás e por baixo desse cabelo. Pego dois elásticos e amarro. E depois eu vou começar a fazer a trança, porque a trança tem que passar por cima. Com um pouquinho do olhinho, eu coloco na mão e vou lá da frente começando a trançar. Vou começar por cima, porque agora ela não é invertida. E sempre vou alimentar um pouco de cabelo do lado. Vai ter distância, um pouco de braço. Quando chegar na parte do cabelo que tá aqui do elástico, nós vamos juntar. Vou dividir, pegar uma parte. E aí termina de ir até o fim e colocar um elástico na ponta. E propositalmente vou deixar o elástico à mostra. E aí tá pronto. Bom, meninas e meninos, é isso então. Eu espero que vocês tenham gostado. Chega de fazer a mágica, que a fada madrinha vai embora. E é isso. Fiquem com Deus. Um super imenso beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!